Um cardápio variado de dar água na boca, entre as receitas, pratos típicos, como canjicada, pamonha, galinhada, tudo muito saboroso e feito com muito amor. E olha só, só aqui na barraca da Favo, são mais de 10 pessoas mobilizadas desde cedo para atender todo mundo. E entre essas pessoas, está aqui a Glória trabalhando. Qual a importância de essas instituições receberem esse apoio de empresas como essa? Para nós foi muita honra, porque nós sobrevivemos de evento e doações. Então, quero agradecer ao REID por ter convidado a Favos. E toda a renda é para os nossos pacientes. Então, muita honra em estar aqui e muito obrigada a todos. Que bom que a comunidade veio em peso também e está ajudando, né? Isso. E vocês fazem parte, vocês são culpados, porque a gente pede, vocês vêm. São doação também da TV Sudoeste, né? Está convidando, levando o recadinho em casa para o pessoal vir. E eles vêm. Além da Favos, que encaminha pacientes com câncer a Barretos, outras instituições importantes fizeram parte da festa, como o Rotary Club e o Núcleo de Combate ao Câncer. É, realmente, o Tosso teve uma iniciativa muito boa. Uma iniciativa que outros grandes empresários deveriam ter, né? Chamando as entidades para fazer parte, servindo a alimentação. E toda a arrecadação feita nas barracas é para as instituições. E para ajudar uma causa nobre assim, alegria e animação, esse pessoal teve de sobra, já que as instituições contam com o trabalho voluntário da comunidade. Sabendo da seriedade dessas instituições, o Heidner decidiu promover a festa em que todas pudessem ser ainda mais fortalecidas. É importantíssimo, né? O amor ao próximo, aquela vontade de estar contribuindo para essas entidades, porque a gente sabe que elas são de extrema importância para a nossa cidade e que ajudam muitas pessoas carentes e pessoas que precisam dos trabalhos delas. O Roberto fez questão de prestigiar a iniciativa. A importância, eu acho que ajuda todo mundo, todo mundo vem aqui, gasta um pouquinho e, de uma forma ou de outra, está ajudando todo mundo. compra um pamonho, uma galinhada e ajuda todo mundo. E é bom que ajuda todas as pessoas que merecem, né? A organização aqui está de parabéns. Muito boa, muito bem, parabéns. O grupo Chapéu de Palha animou a galera. Teve também música ao vivo. E é que liga no meio da noite e diz que está sozinha. Vem aqui nos meus braços, fala que sou minha. E chora de emoção na hora do prazer.